Olá, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a fazer esse colar, esse outro modelo de colar com fio de malha. Esse modelo eu postei no Stories do Instagram, se você ainda não me segue eu vou deixar aqui o nome de usuário. E aí muita gente respondeu pedindo para eu gravar, então eu falei, eu vou gravar rapidinho aqui e já para entrar na próxima semana. Bom, para fazer esse fio nós vamos precisar de fio de malha, né? Se você precisa de fio de malha, não deixe de conferir as cores disponíveis lá no site, ateliadeboralves.iluria.com. Agulha de crochê, eu vou utilizar uma agulha 7mm, que esse fio é um pouquinho mais fino. E tesoura. Vamos lá? Então, para começar, nós vamos deixar aqui uns 25, 30 centímetros para a gente poder depois amarrar no pescoço, tá? Meu fio aqui está com uma emenda feia, então eu vou deixar, depois eu vou cortar aqui, então eu vou deixar 25 a partir desse aqui. Pronto. E agora o que nós vamos fazer é pegar o fio, dar uma voltinha aqui, um, dois, três correntinhas, tá? Aí eu introduzo a agulha na segunda, dou uma laçada e seguro, não fecho nenhum ponto não. Então, introduzo a agulha na primeira correntinha feita e deixo as três laçadas. É o rabo de rato, né? Que eu faço em vários modelos de colares aqui no canal. Bom, eu solto as duas primeiras. Se você preferir, você segura aqui com o dedo para não escapar. Pego o fio, faço uma correntinha com a primeira laçada. Pego a laçada do meio, faço uma correntinha, pego a última laçada, faço uma correntinha e aí eu fico com três novamente. E aí eu repito esse processo. Um, pego do meio. E pego a última e faço novamente uma correntinha. Esse tecido aqui, conforme a gente vai fazendo, a gente puxa e ele vai virando um cordão, tá vendo? Vocês vão ver que conforme vocês forem fazendo, ele vai virar um cordãozinho. Sempre assim, você puxa, tira, dá uma laçada, depois você volta para a argolinha aqui do meio, faz uma correntinha e a última faz uma correntinha, tá? Nós vamos repetir isso até nós termos mais ou menos 30 centímetros eu fiz esse colar, tá? Então, até você ter 30 centímetros ou o tamanho que você quiser. Outro dia eu vi uma pessoa que fez um modelo de colar que começa com o rabo de rato lá do canal, só que ela fez assim, pequenininho. Tem gente que prefere dar a volta inteira no pescoço. Esse aqui eu achei que ficou um bom tamanho, né? Porque você fica com o maxi colar aqui na frente e atrás fica só o fiozinho, dá menos calor, eu acho, incomoda menos. Então, é isso. Nós vamos fazer esse rabo de rato até nós termos 30 centímetros. Bom, então, aqui estão os 30 centímetros de rabo de rato. Aí, o que nós vamos fazer é o seguinte, terminado o trabalho, eu pego a primeira aqui, ó, e passo por meio das outras duas. Passo por dentro, por meio não, por dentro das outras duas e tá pronto o nosso, tá arrematado o nosso rabo de rato, tá? Deixa eu só estabilizar essa mesa aqui. Bom, agora, o que nós vamos fazer é, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou pegando alça por alça do meu rabo de rato aqui e vou fazendo um ponto baixíssimo, tá? Bem nessa alcinha aqui, ó. Só ponto baixíssimo até acabar o rabo de rato. Bom, então, terminei aqui a carreira, já tá ficando no formato do colar, né? Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu colar e vou pra última carreira, que é a seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ó, perdão, peguei o segundo. Um ponto baixíssimo no primeiro aqui. Aí, nós vamos pular um ponto baixíssimo. No seguinte, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Pulo um, faço um baixíssimo. Pulo um, cinco pontos baixos. Pulo um, baixíssimo, pulo um. E assim, eu vou repetir até o final da carreira. Bom, terminei aqui meu último lequinho, eu vou fechar aqui, encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu meço uns 25 centímetros, corto o meu fio e arremato. Pode puxar assim mesmo, tá? Esse daqui já tá bem no meio do trabalho, estão vendo? Se vocês ainda quiserem, vocês podem passar ele por aqui pra ele ficar exatamente no meio. E aí, dá um nozinho aqui, ó, dessa forma. Pronto. Tá? Este daqui tá mais na ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele aqui pro meio. Opa! Trazer ele aqui pro meio. E vou dar um nozinho também. E aí, nós vamos fazer um nozinho aqui na ponta pra acabamento mesmo, né? Aí, a gente tenta fazer outro mais ou menos na mesma altura. E se você preferir utilizar metais, corrente, fecho, aí é só você esconder esses dois fios, né? Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria e utilizar as peças pra bijuteria, tá? Então, tá aqui, está pronto o nosso colar Tarsila. Esse é o nome que eu vou dar pro colar. Daqui pra frente eu vou colocar nome nos colares pra que fique mais fácil pra vocês localizarem eles no canal do YouTube. A minha ideia é homenagear grandes mulheres da história do Brasil, grandes nomes da arte, da literatura, da política. E a primeira vai ser, a primeira homenageada vai ser a Tarsila do Amaral, tá? Então, esse aqui está pronto o nosso colar Tarsila. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder as novidades. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.